Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores! Gente, vamos dar continuidade a responder nos comentários. Aproveita esse vídeo pra você destralhar, arrumar a casa, lavar as vasilhas, limpar, fazer a lista detalhada. Usa esse tempo ao seu favor, tá? Serão 30 minutinhos de vídeo. Então, foco, força e fé. Vamos lá! Vamos continuar respondendo os comentários? Eu parei ontem, não respondendo os comentários da... Deixa eu ver aqui, peraí. Não respondendo os comentários nos comentários da Mari Pastore, que comentou assim, Ei, vou arrumar minha cozinha enquanto assisto. Depois vou fazer minha caminhada. Beijos! Mari Pastore, beijo pra você, minha flor. Eu acabei de falar isso, né? Aproveita o vídeo pra vocês fazerem as coisas que vocês têm que fazer aí na casa de vocês. que o tempo não para, gente. A gente tá fazendo calor demais. Eu tô sentindo meu corpo pegando fogo aqui. E a janela tá até aberta. Tava fechado, mas... Ali, tava fechado pra eu poder gravar. Mas tá fazendo muito calor. Aí eu abri e... Só que vocês não estão ouvindo aí do fundo um barulhinho enjoado. Que é a serralheria que tem logo aqui do lado. Mari, beijo, viu, minha flor? Obrigada pelo comentário. Raíssa Guzella comentou no vídeo de uma live. E o outro do dia... Não sei se isso é 15 ou 13. Eu acho que é 15 do 6. Ela comentou assim. Beijo, ótima semana pra você. Obrigada. E ela também falou. Parabéns pela semana produtiva. Espero que tenham curtido a família e os amigos bastante. Ah, com certeza eu devo ter curtido. Porque deve ser algum vídeo que eu fui pro Vale do Aço. Provavelmente foi. Beijo, minha flor. Obrigada, viu? Maiara Oliveira comentou assim. Tá bonita? Tô tanto tempo sem ver os seus vídeos. Abraços. Ó, apertei aqui sem querer a mãozinha pra baixo. Coraçãozinho pra você, minha flor. Obrigada pelo seu comentário. Aqui temos também comentário de... Maripa... Não. Da Ana Cristina comentou desejando bom dia pra mim. Obrigada. Ela também... Ela não. Mari Pastore. Tô doidona, gente. Acho que é o calor. Acho que inclusive vou pausar esse vídeo pra pegar um ventilador e colocar aqui. Porque, gente, que calor é esse? Misericórdia. Continuando. Mari Pastore. Eu vou esperar o celular se ligar sozinha. Depois eu vou lá pegar o ventilador. Ela falou assim. No vídeo do dia 18 do 6, ela comentou. Bom dia. Partiu levantar da cama pra fazer compras. Vou comprar umas coisinhas pra minha nova rotina saudável. E hoje é dia de arear o meu banheiro. Beijos. Beijo, Mari. Essa semana nós estamos na zona... Essa semana não, né? Porque eu não sei que dia que eu vou soltar esse vídeo. Mas nós estamos na zona 3. Essa semana que eu estou gravando o vídeo. Também é a zona do banheiro. E... Isso mesmo. Fogo fosse fé. Pulo dessa cama, mulher. Sabe de sofá. Bora dar um jeito na casa, gente. Beijo, Mari. Obrigada pelo seu comentário. Sally Hoffman comentou no vídeo do dia 18 também. Comentou assim. Bom dia. Devagar a gente chega lá. Beijo. Beijo, beijo. Mayara Mari comentou no vídeo da primeira etapa. De como começar no método Fly Lady. Ela comentou falando que queria entrar no grupo do WhatsApp. Eu sempre falo isso, né, gente? Porque muita gente que não me segue há muito tempo, nunca me ouviu falar. Mas o grupo do WhatsApp é da Jana, do site Nosso Primeiro Bebê. Você entra no site e lá tem a opção de você acessar direto o link pro WhatsApp, tá? Pro grupo do WhatsApp. Eu participo desse grupo, mas eu quase não participo ativamente, tipo, de conversar e tudo. Eu fico lá mais pra receber as missões da semana. Apesar de que ultimamente eu tenho entrado direto no site. Mas eu recomendo pra vocês que gostam, né, do WhatsApp e tal. Eu recomendo pra vocês. É muito bacana. Direto as meninas colocam várias dicas bacanas lá no grupo, tá? É o site Nosso Primeiro Bebê, tá bom? Beijo, Mayara. Patrícia Lopes comentou assim num vídeo antigo, meu gente, não tem nem data. Só tinha, tá escrito assim, zona 1, entrada, sala de estar, né? E ela comentou assim, estou iniciando no método agora. A segunda-feira é o dia mais pesado, não é? Ainda não visualizei o método todo. Não entendi ainda como conciliar as zonas e as missões. Beijos. Patrícia Lopes, minha flor, beijo, beijo. Eu vi que você tá começando o método e que você já, quer dizer, há cinco meses atrás e que você já comentou lá no vídeo das missões. Mas, minha flor, você tem que começar o método pelos baby steps. Não adianta você tentar já começar pelas missões, você tentar pelas zonas, porque senão você vai ficar perdida. Tenta pelos baby steps, tá? Começa pelos baby steps, baby step 1 até o 31, faz um em cada dia, faz no seu ritmo, respeitando o seu ritmo, descobrindo como que é a sua rotina e adaptando o método pra sua realidade, tá bom? Mas não comece já pelas missões, porque a gente vai aprendendo como inserir as missões e como criar zonas no decorrer dos baby steps, tá bom? Então, eu indico... Eita que vai arrancar minha persiana ali. Eu indico pra você começar pelos baby steps, tá bom? Beijo, minha flor. Sucesso pra você no método. Vanessa Moreira Dantas comentou no vídeo do dia 14 do 6 e no vídeo do dia 8 do 6. Ela comentou que sua voz é linda. Fiquei com dó de você. Ficamos reféns dessas engenhocas, desses engenhocas de plantão. Não sei de que que é que pode ter acontecido engenhocas. Eu sou gambiarra, né? Eu sou pura gambiarra, mas eu não lembro o que que eu posso ter feito que me fez de refém no dia. Mas, de qualquer forma, muito obrigada pelo seu comentário. Desculpa demora, né? Porque se eu tivesse respondido no dia, eu saberia do que que se trata. Enfim, continuando, Kenia Lorena comentou, assim, lá no vídeo do texto Fly, ela comentou do vídeo, o casamento não é uma proporção de 50 por 50. Ela comentou assim, A única coisa chata do método é o temporizador. Prefiro fazer as tarefas ouvindo você e, como te descobri há pouco tempo, assisto o vídeo do dia e uns antigos todos os dias. Se o vídeo tem 30 minutos, já programo antes da tarefa a fazer até o final. Nunca foi tão bom estar em casa. Obrigada, Kenia Lorena. Beijo, beijo, beijo. Muito obrigada. Eu fico muito feliz que vocês estejam usando os meus vídeos pra fazer as coisas dentro de casa. Porque eu não quero vocês vegetando no sofá enquanto me assistem, tá? Por favor, se você estiver assistindo esse vídeo, coloque o celular assim. Se você não tiver suporte de celular, se você não tiver um tripézinho... Gente, tem uns tripézinhos. Vou ali pegar pra vocês verem. Tem uns tripézinhos que custam 15 reais. Não custa vocês. Vocês podem ir lá comprar. 15 reais esse aqui custou, ó. Cadê? Tá aqui dentro. Esse daqui, ó. Esse tripézinho custou 15 reais. E esse daqui, ó. Eu não vou precer porque eu tô muito feia. Tá vendo esse aqui? Que vocês estão vendo aí no espelho. Ó. Esse daqui custou 20. E ele é ótimo. Porque você pode prender ele em qualquer lugar. Enfim. Você pode comprar um tripézinho desse. Me coloca lá pra passar. E, gente. Ó. Esse aqui monta assim. Esse daqui, ele é maleável. Tá vendo, ó. Ele fica em qualquer lugar. Você pode pôr assim na cadeira. E coloca o celular enquanto vai me assistindo. E vai destralhar uma gaveta. Vai limpar a poeira. Vai, sei lá. Fazer alguma coisa. Não fica parado assistindo os meus vídeos, tá? Porque o tempo passa muito rápido. E a gente precisa aprender a usar o tempo a nosso favor. Eu espero que vocês usem esses vídeos a favor de vocês. Que vocês vão lavar a vasilha. Vai fazer alguma coisa. Vai destralhar. Vai organizar. Vai fazer alguma coisa. Mulher, levanta essa bunda desse sofá. Põe o celular pro meu videozinho pra passar. E vai dar um jeito na vida. Geralmente, eu tenho tentado ficar em 30 minutos no vídeo. Às vezes, os vídeos estão ficando até uma hora, né? Mas eu tento ficar em 30 minutos. Porque 30 minutos, você consegue fazer a missão do dia. E parte da lista detalhada. Porque, geralmente, lista detalhada demora uns 30 minutos pra ser feito. Enfim, meninas. Ó, usa o vídeo a seu favor, tá bom? Beijo, Kenia Lorena. Adorei que seu nome rima. Kenia Lorena. Kenia Lorena. Obrigada pelo seu comentário, viu? Aqui no vídeo, Dani... Daphne. Daphne Martins. Escreve super diferente, gente. Escreve com D-A-P-H-N-E. Daphne. Daphne Martins. Comentou no vídeo do dia 19 do 6. Comentou assim. Amo seus vídeos. Todos os dias, quando acordo, já coloco um vídeo seu pra me animar a limpar a casa. Você me inspira. Gente, vocês são maravilhosas. Eu tô muito feliz, ó. Palmas pra vocês. Parabéns que vocês têm usado os meus vídeos pra fazer as coisas em casa. Não fiquem paradas, tá bom? Por favor. Acabei de falar isso. Eu vou reforçar. Use meu vídeo pra fazer alguma coisa. Se você não levantou do sofá ainda, levanta desse sofá, mulher. Vai abrir uma gaveta, vai destralhar, vai organizar. Usa o tempo a seu favor, tá bom? Minha Flon, muito obrigada pelo seu comentário. Agora nós temos o comentário de Tracy L. Ela comentou no vídeo do dia 19. E ela comentou assim. Bom dia, eu te assisti tomando café da manhã. Me ajuda muito a animar. Gostaria de saber como você liga o play na TV. Eu não sei. Eu não sei. O quê? Como que você liga o play na TV. Eu não sei. É que eu gostaria muito do play. Gente, às vezes a gente tá escrevendo com o retor, não ajuda a gente, tá? Eu entendo. E o seu? Me ensina. Mas eu lembro. Quem não tá sabendo nada do que tá acontecendo. É porque eu faço fazer exercício físico em casa. E eu uso o Playstation do meu marido pra poder acessar o YouTube. Já que eu não tenho o Smart TV. Se você tem o Smart TV, você não precisa de um Playstation pra acessar o YouTube. No meu caso, eu preciso porque eu não tenho o Smart TV. Só que o Playstation do meu marido é o Playstation 3, tá? Então, precisa ser do 3 pra cima. Pra você conseguir ter acesso aos aplicativos que vêm instalados no programa... Em algum lugar que eu não sei onde. E é assim que eu uso. Eu já conversei com a Tracy L no WhatsApp. Ela me chamou. E a gente conversou. Eu tentei mostrar pra ela como que era o meu e tal. Mas ela falou que o dela é o Playstation 2. E não tava sendo compatível. Minha flor, beijo pra você. Obrigada pelo seu comentário, tá? A Gracie Bittencourt... Gracie... Gracie... Como que é? Gracie... Gracie... Termina com o C no final. Ela comentou lá no vídeo do dia 19 também. Ela... Eu sou viciada em assistir os seus vídeos para me animar. Desejo muito crescimento pra você. Gracie, minha flor... Beijo. Gente, eu provavelmente devo ter falado alguma coisa sobre isso. Sobre usar os meus vídeos enquanto vocês... É... Usar os meus vídeos enquanto... Ih, perdi. Usar os meus vídeos enquanto eu tô falando. Porque... Não... Ih, gente... Gente, eu embolei tudo o que eu ia falar. Eu ia falar assim. Que eu devo ter falado alguma coisa sobre vocês usarem o tempo dos meus vídeos pra fazer as tarefas em casa. É isso que eu queria dizer. Porque tá todo mundo comentando aqui pra que que usa os meus vídeos, né? Eu fico muito feliz que vocês estejam usando pra algo produtivo. Beijo, Gracie. Sally Hoffman comentou assim... Você me anima muito com os afazeres domésticos. Obrigada por isso. Adoro assistir seus vídeos. E sim, tudo na nossa vida é Deus quem comanda. Beijos, minha linda. Beijo, beijo, beijo. Sim, com certeza. Deus é que guia as nossas vidas, os nossos passos. E eu li, gente, esses dias. Esses dias não, né? Já tem um tempo que eu li. Aquele livro do... Aquele livro A Cabana. Até falei com vocês, esse livro é maravilhoso. Vocês precisam ler. Inclusive, me falaram que o filme também é maravilhoso. E lá, nesse livro, falava, sabe? Como que Deus se sentia em relação à nossa independência. Porque nós escolhemos ser independentes. Mas Deus, ele quer nos ajudar. Então, a gente precisa aprender a ser dependente de Deus, né? E muitas vezes a gente pensa assim... Ah, mas por que que isso aconteceu? Por que que isso, aquilo? Por que que isso, aquilo? Nós, em primeiro lugar, é que temos a liberdade de escolha, né? Eu acho que quase tudo que acontece na nossa vida são reações das nossas escolhas. São consequências das nossas escolhas, né? E o livro deixa muito bem claro isso. Que muitas coisas acontecem com a nossa vida porque nós escolhemos, né? Escolhemos errado, na maioria das vezes. E, gente, tá fazendo muito calor. E é isso. Graças a Deus, eu tento confiar tudo que eu posso em Deus. Porque eu sei que homem nenhum pode me ajudar. Só Deus pode. E a gente tem que aprender a confiar e a descansar e a entregar a nossa vida pra Ele, né? Beijo, minha flor. Então, obrigada pelo seu comentário. Temos aqui também, Vanessa Moreira falou assim... Você é uma benção. Obrigada, minha flor. Obrigada pelo seu comentário. Camila Sandes comentou no vídeo do dia 20 do 6. Ela comentou assim... Flor, queria eu... O quê? Peneiro... Flor... Ah, eu que tô ceguinha, gente. Tá escrito assim... Flor querida, eu peneiro a massa e guardo peneirado. É mais fácil peneirar na peneira de aço inox na hora de assar. É só pôr na frigideira. Também faço com a mão. Estou viciada... Estou viciada em riala. Beijo, minha flor. Essa massa que ela tá falando, gente, é a massa de tapioca. Porque eu guardo a massa de tapioca nos potinhos. Eu já tentei guardar ela peneirada, mas dá muito trabalho, sabe? Então eu faço, depois eu só peso, porque eu congelo, eu faço... Ela vira uma pedrinha, né? Quando eu coloco nos potinhos. E aí é só passar na peneira, fica fácil usar a massa de tapioca. Tá bom? Quem quiser ver o vídeo, eu acho que eu mostrei como que eu faço. Inclusive, eu acho que tem... Ai, gente, quem é? Tinha alguém me pedindo pra mostrar a massa de tapioca. Eu já não lembro quem. Mas, ó, lá no vídeo do dia 20 do 6, tem eu mostrando como que faz a tapioca. Tá bom? Beijo, minha flor. Obrigada pelo seu comentário. Daiana Cristina Campos comentou assim... Bom dia, amo seus vídeos. Obrigada, minha flor. Beijo pra você. Mariana Sonoda comentou... Uhul, alto astral. Gente, isso mesmo, gente. Não pode deixar você bater, não. Tem dia que eu tô pra baixo? Tem. Tem dia que eu tô péssima, gente. Tem alguma coisa pinicando minhas costas aqui. E eu acho que deve ser a etiqueta dessa blusa. Tá me matando, tá coçando. Só a misericórdia divina. Por isso que eu tô inquieta aqui. Toda hora eu puxo ela, põe a mão lá nas costas. Porque ela tá me matando. Enfim. Mariana Sonoda, ela comentou falando sobre o alto astral. E a gente tem que se esforçar a não se deixar abater. A gente tem sempre que pensar que tem gente vivendo muito pior do que a gente. Tem gente vivendo nas ruas. Tem gente que não tem o que comer. Então, não deixe o baixo astral pegar você, gente. Seja grata. Seja grata a Deus. Porque você tem saúde. Quantas pessoas hoje estão nos leitos de hospitais. Estão sem esperança. Então... E você tem um teto pra morar. Você tem uma família que te ama. Então, a gente tem que ser grata. A gente tem que ser alto astral na medida do possível. Porque TPM não deixa, né? E é isso, meu povo. Beijo pra você, Mariana. A Línea Araújo comentou lá no vídeo do dia 23 do 4. Ela comentou assim. É... Também... Ai, peraí, gente. Que tá quase saindo aqui. O... A página. Ela colocou assim. Também... Não, peraí. Ops. Pulei comentários. Vamos voltar. Achei. Não, é a Línea Araújo mesmo. É que ela comentou no vídeo do dia 23 do 4 e no dia 30 do 4. Ela comentou assim. Também faço maratona dos seus vídeos. Não perco nenhum. Amo o seu canal. Beijo, beijo. E ela comentou no vídeo do dia 34 assim. Também caí da carruagem essa semana. Mas o mais engraçado é que sempre que eu não consigo cuidar da casa, surge visita até do Iraque. E quando eu sigo linda e plena a semana toda, ninguém aparece pra me ver. É muito difícil. Morro de vergonha. Minha flor, eu vou te contar o segredo que, graças a Deus, eu posso receber visita qualquer hora que a minha casa tá organizada. Bom, às vezes eu tenho que esconder uma coisa ali, uma coisa aqui, mas a grande maioria das vezes, desde que eu tô conseguindo, sabe, manter a casa organizada com o Fly Lady, eu não tenho passado a peito. Igual, sexta-feira, eu recebi visita aqui em casa e o quarto de visita tava organizado, tava arrumado, sabe? Eu só precisei trocar os lençóis. E eu também gosto, quando eu vou receber visita assim, eu gosto de trocar perto da pessoa, pra pessoa ver que eu tô trocando, colocando o lençol. E, sabe, nossa, eu fiquei muito feliz, tô ficando muito feliz porque eu tenho conseguido manter a organização da casa e não tenho passado vergonha com as visitas que surgem lá do Iraque. Ai, adorei isso. Aí, continuando aqui, comentário da Kenia Lorena, ela comentou lá no vídeo, respondendo os comentários, mas tá sem data, então deve ser bem antigo. E ela comentou assim, é, muito amor mesmo, estou assistindo todos os seus vídeos, pois estamos de greve. Então, sem salário, mas pelo menos estou aprendendo e me divertindo muito com você. Beijo, minha flor, eu espero que vocês não estejam mais em greve, porque já tem cinco meses que você deixou essa mensagem pra mim. E eu fico muito feliz que você tenha passado um tempinho comigo, compartilhando aí da minha rotina. Beijo! Rafaela Santiago comentou lá no vídeo do dia 20, assim, Migs, você pode... Olha, acho que é engraçado falar Migs. Migs, você pode colocar semente de chia na massa de tapioca. Fica mais nutritiva e não deixa que ela seja digerida tão rápido. Beijo, Rafaela Santiago, muito obrigada por essa dica, eu já fiz com chia algumas vezes. E eu só parei, porque eu li em algum lugar na internet que chia não pode ser aquecido. E eu fiquei super na dúvida, se pode, se não pode, alguns nutricionistas falam que não e tal. E aí eu fiquei na dúvida e é melhor prevenir do que remediar, né? Então, eu parei de usar chia, assim, quando eu tenho que aquecer ela. Mas apesar de que eu acho que não faz sentido nenhum, senão a gente não usaria farinha de chia e, sei lá, não teria pão com chia. Não sei, né? Essas coisas a gente tem que pesquisar, né? Nós não somos profissionais da saúde, né? Então, Rafaela, meu amor, muito obrigada pelo seu comentário. Raíssa Guzela comentou, tem no vídeo do dia 18, 19, não, 18 e 19. Ela comentou assim, Ah, tem que descansar mesmo, você fez o que dava pra fazer e tá ótimo. A casa está organizada, nada de consciência pesada, parabéns. Aí ela falou também, acho que foi esse batom sim, muito lindo, vou procurar. Sim, eu também fico muito sozinha e aí, desembola falar quando encontro pessoas. O primeiro comentário dela falando que eu tenho que descansar, provavelmente foi aqueles dias que eu tava falando assim, Ai, gente, chega, eu não tô afim de fazer mais nada, devo ter pegado, sentado, deitado e aproveitado, né? Pra descansar. O batom foi esse que eu mostrei ontem, no vídeo de ontem, né? E o outro comentário dela falando que quando ela fica sozinha e dispara falar, é porque toda vez que eu vou na casa da minha mãe, eu ficava muito sozinha. Hoje, como eu tô trabalhando fora, eu não fico tão sozinha quanto eu ficava antes. E eu chegava na casa dos meus pais, gente, eu falava, 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 falava. Falava muito quando eu fico muito tempo sozinha, eu desembola falar. Parece que tô presa, né? Beijo, Raíssa. Obrigada pelo seu comentário, minha flor. Aqui, agora, temos o comentário da Denise Lopes, e ela comentou assim, no vídeo do dia 20, 20 do 6, e ela comentou assim, deu show pra preguiça mesmo, parabéns, é porque o nome do vídeo é show preguiça. Não, gente, tem dica, a gente tem que fazer assim, a gente tem que, sabe, obrigar a preguiça a sair, porque senão a gente é consumido por ela. Difícil. Mas não é impossível. Beijo, Denise. Obrigada, minha flor. Aí, depois, temos Tracy L, que comentou lá no vídeo do dia 21 do 6, ela comentou assim, você vai conseguir a casa própria. Ah, tá, entendi. Obrigada por responder. Ela deixou dois comentários, né? Esse falando obrigado por responder é porque ela tinha perguntado antes sobre o Playstation. E esse do vai conseguir a casa própria foi quando eu disse pra vocês que eu tinha uma novidade pra contar, mas que eu ainda não iria contar. E aí, todo mundo começou a chutar o que seria. Depois, mais pra frente, eu até conto pra vocês, né? É, Tracy L, minha flor. Beijo, muito obrigada pelo seu comentário. A Cida Conceição também deu o palpite dela lá no vídeo do dia 21, comentou assim, Você vai trabalhar fora. Quer nos matar de curiosidade, né? Ok, que dê tudo certo. Estamos na torcida. Já deu certo? Obrigada mesmo pelo carinho de vocês comigo e por ter torcido por mim. Continue na torcida pra Deus nos abençoar. Continuar nos abençoando, né? Obrigada, Cida. Beijo. Raíssa Guzela, deixando muitos parabéns pra mim. Obrigada. E também ela falou, Muito obrigada, Ri, por esclarecer melhor sobre a panela quadrada. Na segunda, já vamos comprar. O grill, eu já tive, mas eu usava pouco, porque eu acho chato de lavar. Porque a minha pia era pequena e ficava difícil. Muito obrigada. Beijo. Eu já falei disso também, acho que no vídeo de ontem, ou num vídeo recente eu falei disso, né? Que ela me perguntou sobre as panelas elétricas que eu tenho. E eu tenho a grill e tenho essa panela quadrada, que eu já mostrei pra vocês algumas vezes, que eu quase não uso ela mais, né? Porque agora eu uso muito as Flavor Stone, mas as minhas panelas, a minha panela elétrica tá lá em cima. Me quebra um galhão. Beijo, minha flor. Mari Pastore comentou no vídeo do dia 22 do 6 assim, Meu marido já até acostumou com as minhas doideiras. Eu sou mais louca que você. Não com futebol, com tudo. Eu não lembro o porquê, gente. Eu acho que eu cheguei a falar que eu era louca do futebol antigamente, quando eu era mais nova. Eu amava ver jogo e tudo. Eu gostava demais. Mas hoje em dia... Ah, e eu acho que também estava na época do jogo da Copa? Pode ser, né? Não lembro. Não lembro mesmo sobre o que que era. Mas tudo bem. Beijo, Mari. Obrigada pelo seu comentário, tá? Silvana Carrijo deixou o comentário pra mim no vídeo do dia 21 e no vídeo do dia 22. Ela comentou. Bom dia, Riala. Que Deus abençoe os planos de vocês. Que dê tudo certo. Amém. Muito obrigada. E ela no outro comentário, ela... Oi, Riala. Bom passeio e ótimo fim de semana. Muito obrigada, minha flor. Com certeza foi um final de semana muito bom. Luciane Elias comentou desejando boa viagem. Muito obrigada. E Cremilda comentou também no vídeo do dia 22. Comentou assim. Tudo bom, Rii? Que bom que o Brasil ganhou. Tenha uma boa viagem. Aproveite bastante. Beijos. Cremilda, minha flor, beijo pra você. Agora respondendo o comentário da Mari lá embaixo. Agora eu sei que era alguma coisa de jogo. Que eu devo ter gritado bastante e feito bastante bagunça. Porque o Brasil ganhou, mas perdeu. Ganhou, mas perdeu. Ai, ai. Obrigada, Cremilda. Beijo pra você. Lilian Carla falando. Bom passeio. Vai e volta com Deus, minha linda. Amém, gente. Obrigada. Tanto... Eu amo ver tanta energia boa vindo de vocês. Pra mim. Eu desejo o dobro pra vocês. Nercília Vazotti também comentou também lá no vídeo do dia 21 do 6. Novidades? Quero saber. KKKK. Gosto dos seus vídeos e estou tentando fazer o método fly. Nercília e minha flor começam pelos baby steps. Eu puxo a orelha de todo mundo que quer começar no método fly. Mas todo mundo já quer começar direto lá nas missões. Gente, o método começa pelos baby steps. Tá bom? É a base. É a fundamentação do método. São os baby steps. Foco, força e fé. Beijo. Raíssa Guzela comentou no vídeo do dia 22. Ela comentou assim. Jogo emocionante mesmo. Espero que tenha feito uma boa viagem. Curta bastante. Beijo, beijo, beijo. Eu lembro. Foi um jogo do Brasil que teve. Foi bem assim, sabe? Emocionante. Pessoal, se foi engraçado. Foi esse ano, gente? A Copa? Foi, né? Ixi, estou nem lembrando mais, hein? Misericórdia. Mas é, se foi, né? Se eu estou respondendo o comentário desse ano. Então, foi esse ano, com certeza. Beijo, Raíssa. Temos Monique comentando o vídeo da segunda etapa do método fly. E ela comentou assim. Eu já durmo com a minha pia brilhando bem antes de conhecer o método. E eu já durmo com a roupa. Aí eu levanto e só calço chinelo. Não gosto de sapato. Eu já estava lá na frente. Já estava dormindo de roupa. Quando eu era adolescente que eu fazia isso. Que eu tinha que ir para a escola. Eu já dormia de uniforme da escola. Porque era aprovação acordar cedo para ir para a escola, gente. E aí, eu já acordava. E época de vir. Acordava já. Só vestia o sapato e ir para a escola. Porque era tenso, viu? Mas aí, hoje em dia, eu não consigo dormir de roupa. Mas assim, não. Eu tenho que dormir de pijama. Eu sou a louca do pijama. Eu amo pijama. Aí, eu durmo de pijama todos os dias. Não aguento. Sem chuteã, sem calcinha. Só de pijama. É assim que tem que ser confortável. Porque se não, acabou minha paz. Beijo, Monique. Obrigada pelo seu comentário. Re Cardoso deixou dois comentários aqui para mim. Ela comentou no vídeo do dia 25 do 6. E no vídeo do dia 18 do 6. Eu adoro ver que vocês estão vendo meus vídeos antigos. Tipo assim, vocês veem em um. Depois vocês veem em outro. Estou adorando isso. Parabéns para vocês. Ela comentou assim. Que Deus abençoe os seus projetos, querida. Amém. Muito obrigada. E também comentou assim. Ai, que maravilha conhecer o seu canal. Tem sido motivador. Comecei a semana capotada na carruagem. Mas eu consegui. Já brilhei minha pia e desfiz os hotspots. Parei para descansar. E já estou voltando para deixar a minha casa plim. Deus abençoe os seus projetos. Amém. Muito obrigada. E que Deus abençoe a sua casa, a sua família também. E eu fico feliz que vocês estejam se sentindo motivados. Que vocês estejam se sentindo motivados. Mesmo depois de dois anos de canal. Eu sei que tem muita gente que está chegando. Agora, né? Mas eu gravo que não para ter audiência. Não para ganhar dinheiro. Já falei isso várias e várias vezes. Mesmo porque o YouTube não dá dinheiro. Assim, como vocês estão pensando. Na verdade, não dá dinheiro de jeito nenhum, sabe? Tem que ter muita sorte mesmo. Ter algum vídeo viral. E assim, eu gravo mesmo para compartilhar com vocês. E vocês me animam. Porque eu gravo para vocês. Eu penso assim, eu tenho que gravar para mostrar para as meninas que a gente é capaz. Porque eu me esforço todos os dias. Eu venço minha preguiça todos os dias. Eu venço a mim mesma todos os dias. Porque a minha vontade mesmo... Meu olho, vocês estão vendo que meu olho está até fechando, né? Minha vontade mesmo é de deitar naquele sofá ali, gente. Deitar na minha cama e dormir. Mas, ó. Estou aqui respondendo os comentários de vocês. Porque eu sei que vocês tiram um tempinho para deixar esse comentário. E eu estou tirando um tempinho para responder vocês também. Ó. Mil beijos para vocês e muito obrigada. Aí temos também comentário de Vânia Batista. Ela comentou no vídeo do dia 25 assim. Bom dia, linda. Amei essa de responder os comentários velhos e novos. Não deu para eu acompanhar a live ao vivo. Mas estou sempre por aqui. Beijos. Beijos, Vânia. Muito obrigada mesmo pela sua audiência. Sempre por aqui. E eu esforço mesmo para estar aqui respondendo os comentários de vocês. que são vocês que me animam. Que tem me tornado uma pessoa melhor a cada dia. De se esforçar. De saber que eu sou capaz. E conseguir. Beijo, Vânia. Tânia. Não. Pulei o comentário. Bianca Pinho comentou no vídeo do dia 25 do 6. Comentou assim. Boa tarde. Comecei a fazer o método Flylade depois de ver os seus vídeos. Estou gostando bastante dos seus vídeos. Bianca, Vânia. 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 Muito obrigada. Eu espero que vocês estejam conseguindo voar plena no método. E obrigada pela sua audiência aqui. Obrigada pelo seu comentário. Beijo. Tânia Costa comentou no vídeo do dia... No vídeo da primeira etapa de como começar no método Flylade assim. Bem, eu cadastrei meu endereço de e-mail e tive um retorno todo em inglês com informações de valores. Tem que comprar alguma coisa? Tem algum grupo semelhante do Flylade em português? Tânia e minha flor, eu não sei que e-mail e que é isso que você recebeu, não. Provavelmente, ela manda e-mail pra gente assim que a gente cadastra. E ela tem uma loja virtual, que ela vende os produtos dela, calendário e etc. Provavelmente, o e-mail pode ter desconfigurado e você só recebeu os valores, né? Ou então, realmente não sei o que aconteceu. O método, você não tem que comprar nada, a não ser que você vá usar o aplicativo. Se você for usar o aplicativo, sim, tem que comprar. E tem vários grupos no Facebook, tem grupos de WhatsApp. Eu sempre indico aqui o grupo da Jana, do site Nosso Primeiro Bebê, que ela tem um canal no YouTube voltado pro método Flylade. E é muito bom o grupo, eu participo... Participo ou não participo? Eu estou lá no grupo, né? Pra ver as missões do dia e tudo, quando eu tô sem tempo de entrar no site. E as meninas também trocam muitas experiências. Já falei isso, não sei se hoje ou ontem, não sei. Mas, entra no site www.nossoprimeirobebê.com.br e lá vai ter o link pra você entrar direto do site no grupo do WhatsApp, tá bom? Beijo, minha flor. Obrigada pelo seu comentário. Kenia Lorena comentou no vídeo do dia 25 do 6, ela comentou assim... Bem assim, cheguei, procurei o vídeo de hoje. Percebi que durava tempo suficiente pra abençoar o lar. Muito obrigada. Minha flor, obrigada você por estar usando os vídeos de forma tão produtiva pra você, tá? Eu espero que os vídeos sempre sejam produtivos e sempre sejam suficientes pra vocês conseguirem fazer e animador também pra vocês conseguirem fazer a missão do dia, de estralhar ou qualquer outra coisa que vocês precisem. Mil beijos. Casinha simples, mas organizada. Ela comentou lá no vídeo, deixou preguiça. Ela colocou assim... Bendita farinha. Te admiro porque você... Te admiro por cuidar todos os dias da sua casa. Eu não sou assim. Queria ser organizada, mas um dia eu chego lá. Beijos, lindona. Casas simples. Minha flor. Foi o que fosse fé, um dia de cada vez, cada pessoa é diferente. A gente não pode nunca se comparar com outra pessoa. A gente pode sim se espelhar, se inspirar, igual eu tento inspirar vocês, né? Mas você sabe a sua realidade, você sabe as suas limitações e não fique se cobrando por isso, tá bom? E é isso mesmo que você falou. Um dia você chega lá, tá? Vai no seu ritmo, respeitando. Olha aqui, gente. Eu tô toda vermelha. Porque essa blusa aqui tá me pinicando por causa do elástico. Vamos um passo de cada vez, viu? Casinha simples, meu amor. Beijo pra você. Sucesso no método, tá bom? Deus abençoe você e sua família. E, meninas, eu já vou encerrando o vídeo de hoje. Porque já está na hora de encerrar. Já temos 30 minutinhos de vídeo. Até mais, eu acho. E eu espero mesmo que vocês possam usar os vídeos de forma produtiva pra vocês. E que vocês consigam voar plenas. Não desanimem. Vocês conseguem. Vocês podem. Vocês são rapazes, tá bom? Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto